O programa de casa hoje tem o lançamento da Casa Cor, o especial Morar Mais e entrevistas exclusivas de Milão. Não sai daí, o programa de casa está só começando. Com localização privilegiada no setor oeste, o San Marino Suite Hotel dispõe de um dos melhores cafés da manhã da cidade. Seu evento terá o conforto que você merece, com business center, salas diversificadas e um centro de convenções que atende até 450 pessoas. Suas suítes são amplas com quarto e sala e internet gratuita. Seu momento de lazer também estará garantido. San Marino Suite Hotel, você merece esse conforto. Fone 3250-4600. Olá, o programa de casa está no ar e dando início ao nosso programa Três Maravilhosos Ambientes da Morar Mais, fechando com chave de ouro o nosso especial. Confira! Especial Morar Mais 2010 é um oferecimento Perseflex, fazendo parte do seu ambiente. Revestique, a decoração inteligente. Módulo, esquadrias e acabamento. O ambiente, estar do restaurante, atende os principais conceitos da Morar Mais 2010, sustentabilidade e brasilidade. Nair, esse projeto é seu e da Tassiel, né? Como foi essa parceria entre vocês? Nós somos arquitetas e nós trabalhamos juntas já tem mais ou menos cinco anos. Então, todos os nossos trabalhos, todos os nossos projetos, sempre nós estamos pensando e desenvolvendo juntos. O ambiente ficou bem aconchegante, acho que é pelo uso predominante do vermelho e da madeira. Foi esse o objetivo de vocês? Foi. O objetivo nosso foi transmitir um ambiente mais aconchegante, onde nós utilizamos, nós abusamos do vermelho, utilizamos muito da madeira, a nossa parede de tijolos também transmite uma cor mais, como eu dizer, mais harmoniosa, mais fechada, que é o próprio laranja. E a gente queria tornar um ambiente mais nostálgico, onde as pessoas olhassem, tivessem vontade de sentar, de observar e descansar mesmo, ou mesmo esperar uma mesa aqui. Você e a Tassiel tiveram uma ideia muito bacana que foi reaproveitar os tijolos da obra. Quais foram os outros materiais que também são sustentáveis? A amostra preserva a sustentabilidade e a brasilidade. E que no nosso ambiente tem vários objetos que transmitem isso. Tem os espelhos, os puffs e as poltronas que são de fibra de bananeira, que é um produto produzido aqui no Brasil, feito artesanalmente. Também tem o reaproveitamento de dois pilões, que tem mais de 100 anos de existência, onde eu apenas restaurei. Também tem os bancos de madeiras, tem o bioma de madeira de demolição, tem o nosso piso, que é de madeira de reflorestamento. Então, acho que a gente conseguiu atingir essa meta e, graças aos elogios, acho que nós fomos bem-sucedidas. É nesse clima tranquilo e gostoso que eu apresento o Jardim do Restaurante. Quem vai falar o melhor dele é a Camila Oliveira, tudo bem? Tudo jóia. Camila, me conta como que foi essa parceria com o Geraldo Rodrigues. Na verdade, o Geraldo é meu pai. Ele já trabalhava com cascatas e cachoeiras artificiais em Minas Gerais, já há 10 anos. E eu estava cursando designer de interiores e paisagismo aqui em Goiânia. Então, eu convidei ele para vir conhecer a cidade, mas já intencionada em trazê-lo para cá. Aí, agora, nós abrimos uma empresa chamada Aquaflora. E a nossa estreia está sendo aqui na Morar Mais. E como foi fazer esse projeto? Foi muito prazeroso, porque a proposta da Morar Mais é exatamente a nossa proposta. Sustentabilidade, economia. Então, a cascata foi feita de entulhos. E, normalmente, os nossos projetos também são feitos com entulhos. Então, já tocando nesse assunto, foi feito com entulhos. Quais foram os materiais mais utilizados aqui para fazer essa cascata, além do próprio entulho aqui da Morar Mais? Bom, as pedras são artificiais. Então, é utilizado o entulho, o cimento, o arame. Ela é toda moldada. Então, antes não tinha nada disso aqui. E é usado bomba hidráulica para movimentar a água. É como se fosse uma piscina normal. Luxo, sofisticação e glamour são presentes na Mostra da Morar Mais 2010. Estou aqui na sala de estar do arquiteto Ivan Grande. Tudo bem? Tudo bem. Ivan, me conta como foi fazer esse projeto. Esse projeto é um projeto bem especial para mim. Aqui é a sala de estar da JL. Então, é o patrocinador principal desse espaço. Então, a composição toda aconteceu a partir do mobiliário que a JL tem disponível com seus parceiros. Eu descobri junto à empresa um tecido, uma seda especial, que é a seda da poltrona. E essa cor, que é um azul meio turquesa, um azul belíssimo, foi, na verdade, o direcionador do projeto. Onde você buscou inspirações para estar fazendo esse ambiente? Então, essa questão da cor azul, essa cor turquesa, é uma cor muito interessante e que me remete aos meses de março, que é aquele fim do verão. Então, esse ambiente é uma sala de estar. Você pode perceber até pela questão do projeto luminotécnico, a presença do dourado, a presença do azul, a presença de tons amarelos, como a gente vê em orquídeas. É tudo referente a essa questão do verão. É proporcionar um ambiente claro, um ambiente limpo, um ambiente ensolarado, para trazer conforto, aconchego, luxo. Quais são os materiais mais utilizados aqui? O que a gente tem aqui dentro, na verdade, não existe um peso importante de nenhum dos elementos. Eu acho que o bom projeto de arquitetura de interior, ele é composto pelo equilíbrio entre elementos. Então, você pode perceber que aqui a gente tem um ambiente com tendência classicista, mas com influência contemporânea. A gente pode perceber nas mesas do centro, que são de tamanhos bem avantajados, os vasos vietnamitas da Vase Companhia, que tem um tamanho também avantajado. Então, você vê peças grandes, peças com esse tamanho proposital dentro desse espaço, que é um espaço muito grande, só que compensado por outros elementos. Suavidade das poltronas clássicas, a leveza do aparador, a falta de detalhes, de adornos no sofá. Então, você pode perceber que os sofás da sala de estar nem almofada não tem. Para valorizar essa forma minimalista da peça, que faz composição e contrapeso a outros elementos de tamanhos, entre aspas, desproporcionais. Então, tudo, na verdade, é uma composição. E o papel de parede? O papel de parede é um papel de parede que eu, particularmente, tenho um carinho muito grande. O meu fornecedor desse papel de parede tem esse álbum já há muito tempo, e é um álbum que já está no mercado há alguns anos. Só que ele é um álbum extremamente clássico, e a apresentação física do álbum não é como os papéis de parede novos, que são álbuns contemporâneos grandes, bonitos, bem elaborados. Então, o cliente, quando ele vê esse papel de parede num tipo de álbum desse, ele não gosta muito. Só que essa aplicação final, o profissional tem essa visão de ver como vai terminar o trabalho final, é sucesso. Então, esse papel nada mais é do que um papel que não tinha uma grande saída, que tem um preço extremamente competitivo em relação a outros papéis, tem uma textura emborrachada, então é um papel que você pode dar manutenção em cima dele. E fica esse charme desse azul bebê fazendo contraponto a todas as cores, do bege, do amarelo, do marrom que eu tenho aqui dentro do espaço. Mas é só um tipo de papel de parede ou tem mais de um? São, na verdade, são três tipos. Um barrado central, que faz a divisão, de duas peças de tons e desenhos diferentes. E o piso? Então, o piso é um piso nacional, ele é um piso que entra dentro dessa questão da amostra, que é a questão da brasilidade, né? E tem até um fato curioso, esse piso ficou, depois de descoberta a jazida, ele ficou sendo exportado exclusivamente para a Espanha pela característica dele. Esse piso é um partizito, ele tem uma característica visual do mármore e uma dureza superior ao granito comum que a gente tem hoje em distribuição nas grandes marmorarias. Muito obrigado e parabéns pelo ambiente. Obrigado, eu que agradeço. Sucesso a todos nós.